O que é o objetivo de você ficar aqui? Fala para ele que eu sou atriz, brasileira, desempregada, que eu tenho um filho, que eu sei que aqui fazem 800 filmes por ano e que eu vim aqui para fazer cinema, para trabalhar com o cinema. Nós vimos para uma jornada espiritual. Oh, eu entendi. Você quer homens? Ei, mais cara! Então, o que você quer dizer para as irmãs? Nós não pertencemos a nada, na verdade. Eu não vou dizer. Nós somos pessoas internacionais. Nós não temos gritos, não flores, não ideias. Vamos voltar para a próxima audição. Eu acho que a dor é o que une todos os povos. Porque, por exemplo, o que é liberdade, felicidade e sucesso para um americano, não tem nada a ver com o que é felicidade e sucesso para um indiano. Já a dor, eu acho que é o que une todo mundo. Eu gosto de ser a moda do Jumbo na TVJ que é loum. Eu não vou falar... Eu gosto de ser a moda do Jumbo na TVJ. Você não sabe quem é o que é efeira do Jumbo no Jumbo na TVJ. Eu acho que é uma TVJ que fica aqui. Eu acho que é uma TVJ. Eu acho que é um dia, então eu acho que é hoje. Muita lembrou que o Jumbo na TVJ, não tem um time de terreno a TVJ. Obrigado.